Olá amigos da Shop TV, estamos de volta num episódio semanal muito mais que especial. Estamos na MR Advogados e hoje nós vamos conhecer um pouco da história desse cara espetacular que é parceiraço nosso aqui da Shop TV, que acreditou no projeto junto com o Dr. Rodolfo desde o início da Shop TV. E nós temos o grande privilégio de apresentar para vocês o Dr. Márcio, esse grande parceiro da Shop TV e eu já vou começar perguntando nessa apresentação por que Dr. Márcio Reis e não só Dr. Márcio? Seja bem-vindo, Dr. Márcio. A Shop TV está muito feliz de poder conhecer um pouco da sua história de vida, um pouco do seu sucesso, um pouco dessa sua história dentro da advocacia penapolense, dentro da advocacia do interior do estado, porque esse escritório aqui, meu Brasil, ele é uma das referências do interior do estado de São Paulo. Dr. Márcio, por que? Não só Dr. Márcio, sim Dr. Márcio Reis. Seja bem-vindo. Olá, Dudu. É uma honra recebê-los aqui novamente no nosso escritório. Obrigado pelos elogios. E uma pergunta interessante, né? Por que Márcio Reis e não Márcio? E aí tem uma história envolvendo isso daí. Quando eu saí da Polícia Rodoviária e comecei a advogar, eu fui advogar não em Penápolis, mas eu fui advogar para pegar a experiência num pool de empresas em Aracatuba. Faganelo Empreendimentos, Faganelo Agropecuária e Faganelo... Três empresas do grupo Faganelo. E nós começamos a viajar, eu fazia a viagem Aracatuba-Penápolis, Penápolis-Araçatuba, todos os dias, revezando o carro com dois fiscais de renda do estado de São Paulo. Falecido e saudoso doutor Edson Monteiro de Barros e o meu amigo Recildo Tescaro. E nessas idas e vindas, o doutor Edson tem um filho também chamado Márcio, Márcio Luiz Monteiro de Barros. E nessas idas e vindas, depois de um ano, ele me chamou para abrir um escritório em Penápolis. E o escritório seria eu, ele e o filho, que também era advogado. Que se chamava Márcio. Que se chamava Márcio. E aí começou um conflito. Porque estávamos no escritório e tocava o telefone, eu queria falar com o Márcio. Mas qual Márcio? E aí nasceu a ideia, eu falei, ó, preciso arrumar uma distinção para não ter essa confusão. Porque senão ficaria só dois doutor Márcio no mesmo carro. E aí foi a criação que teve, a criação do Márcio Reis. Eu passei a atender o telefone, atender e me identificar por Márcio Reis e não Márcio. Justamente para diferenciar do outro advogado que é usado no mesmo escritório, que era o Márcio Reis. Acabou surgindo uma necessidade, então, o Márcio Reis. Foi de uma necessidade, não foi de um capricho nenhum. E esses amigos da família Monteiro de Barros de Aracatuba, tem vínculo com a família Monteiro de Barros de Barretos? Não, eles são daqui, na realidade. A família do Dr. Reis infelizmente faleceu. Ele foi delegado de polícia, foi fiscal, tributário. Era uma pessoa muito culta, tinha, se não me engano, quatro ou cinco faculdades. Então, é uma pessoa extremamente culta, que eu tenho muita saudade, porque foi muito importante nesse período de aprendizado da minha vida. Ele é uma pessoa que confiava muito em mim e nos deixou e deixou muitas saudades. Ah, que legal, porque lá o seu João Monteiro de Barros, que é o proprietário da Rede Vida, do Grupo Monteiro de Barros, que engloba a Rede Vida e mais um monte de rádios lá, tem o mesmo sobrenome, talvez seja uma coincidência, ou tem um parentesco que a gente vai descobrir aí. Eu realmente não conheço. Mas que legal que surgiu esse Márcio, aí o senhor comentou logo no começo da nossa entrevista, que quando eu estava na polícia rodoviária, que história é essa? Antes, a advocacia não foi a primeira paixão? O direito não foi a primeira paixão? Na realidade, a polícia rodoviária foi um trampolim para chegar até aqui. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, nasci numa família humilde. Naquela época não tinha as facilidades que tem hoje, com fomento estudantil, do governo, não tinha nada. Então a gente, ou a família pagava ou você custeava para a faculdade. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos como office boy no escritório Mercúrio, de frente da praça do Dr. Carlos Sampaio Filho, na rua do Dr. Romário Franco. Não sei se ainda existe, mas que foi muito famoso, né? Foi muito famoso, muito conceituado, né? Na época os donos eram o Maçaí de Chincá e Santiago lá do Castilho, pessoas que também ajudaram a formar o meu caráter, o meu profissional. Tem uma história lá, eu fiquei lá vários anos. Saí de lá para ir para ser faturista na Mildinho Pneus. Hum, Mildinho Pneus. Pessoas também fantásticas. Essa empresa ainda existe até hoje, né? Dona Beatriz, o seu Antônio, mais conhecido como Mildinho, são pessoas que num período da minha vida me ajudaram bastante, porque lá nessa, na recaustada Mildinho, eu fui faturista, fiquei lá por vários anos, eu acho que três anos e meio, algo assim, e lá eu fiz tiro de guerra. Chegou a época de servir o exército, que aqui em Penápolis é através do tiro de guerra. E no tiro de guerra, eu acabei sendo o comandante do tiro de guerra de Penápolis. Olha que legal. Eu fazia a apresentação, então era o monitor comandante do tiro inteiro. Já começou a se destacar ali. De certa forma. E o subtenente na época, subtenente Henrique, que tem uma participação muito importante ali na minha vida, ele gostou tanto da minha postura e da forma como eu agia, que ele me convidou e insistiu que eu entrasse no exército brasileiro. se prontificou, inclusive, de me levar para a ESA, me apresentar na ESA. E eu não quis, falei, não, mas eu não quero ser militar. E terminado o tiro, segui minha vida, aí já era para 19 anos, né? 19 anos e um desses atiradores, na época, né? Depois de terminado o tiro, cruzou comigo na rua, Newton Turciani. Newton Turciani. Turciani. E falou, poxa vida, olha, eu estou entrando na polícia, eu já estou na segunda fase. Você se deu tão bem, foi comandando o tiro, por que você não entra na polícia? E a minha pergunta naquela época foi assim, quanto que a polícia, quanto ganha? Aí ele falou assim, ó, acho que é mil, se eu não me recordo hoje, mas algo em torno de mil e quatrocentos reais. Mas eu ganhava oitocentos. Praticamente o duplo. Caramba, mil e quatrocentos reais, dá para mim estudar. Eu falei, pô, dá para você estudar. Lá trabalha 12 por 36, ou 12, 24, 12, 48. E tem um detalhe, cara, você pode morar no quartel. Eu falei, rapaz do céu. E eu nunca tinha dormido fora da minha casa, nunca tinha comido fora da minha casa. Nossa. Olha que loucura. E aí eu com aquela gana de mudar de vida, buscar, né? Ter a minha moto, ter a minha independência financeira, virar a página da vida. Assim, para melhor. Eu falei, rapaz, eu vou chegar nisso. E cheguei na meu dia, naquele dia, e falei com o Edson Edinho, hoje, meu amigo até hoje. Falei, Edinho, eu vou entrar na polícia. E eu lembro até a surpresa dele até hoje. Ele falou, você é louco, não faça isso. Você vai entrar na polícia, você vai ser, você vai lá para as favelas de São Paulo e tal. Não faça isso. Como que você vai fazer para a sua? Fica aqui. A gente melhora a sua condição. Falei, rapaz, mas eu, mesmo que você melhore a condição, o meu salário hoje, o que eu ganho, o que eu vou ganhar, não é bastante para eu pagar a mensalidade da Toledo e nem para pagar, porque eu tenho que pagar a van, eu tenho que ter transporte. Você enxergava que a viabilidade não... E sobra nada, cara. Como que eu vou estudar? Eu quero estudar. A minha namorada já está fazendo engenharia, já passou na Universidade Federal de Uberlândia e eu não vou, né? Ela vai ser engenheiro, eu não vou ser nada. E aí ele falou, rapaz, não faça isso. A gente melhora tudo. Eu falei, não. Aí, nessas conversas, eu falei, Edson, eu li o edital. Eu falei, eu tenho três chances de voltar na polícia do governo de Penapa. Eu vou voltar na polícia do governo de Penapa. Falei, como você vai fazer isso? Cara, eu li o edital, os três primeiros colocados na escola, pode escolher para onde quer servir e em que polícia quer servir. Até a esse detalhe você se atentou. Aí ele falou, você é louco, rapaz, mas aí tem 500 alunos na escola, como você vai ser um dos três primeiros colocados? Falei, meu, pobre, não tem escolha, você tem que agarrar a chance. Essa é a minha chance, eu só tenho três, eu tenho que agarrar um. Você se dedica e escolhe e vai. Rapaz, você é louco, não faça isso e tal. Mas, ó, se você quer, eu vou conversar com o senhor Antônio. E aí vem o patrão sensível, o patrão humano, que quer, de repente, o melhor para o seu funcionário, porque eu estava falando para ele, ó, vou sair daqui, vou fazer concurso, mas era para melhorar de vida. Sim. Não era para piorar de vida. E o senhor Antônio, numa sensibilidade, assim, incrível, ele falou, não, se é isso que ele quer para a vida dele, a gente, deixa ele viajar, os dias a gente... Eu acredito que naquela época ele não descontou nem os dias que eu faltei, que eu ia para São Paulo no final de semana, ficava lá fazendo, aí, segunda e terça-feira fazendo provas, etc., voltava, compensava o trabalho e tudo, mas... E ele manteve você lá no... Teve eu até o final, depois ele fez um acordo comigo, justamente já para mim, para a polícia, e com o acerto dele é que eu me mantive lá, os três primeiros meses em São Paulo, com o acerto do meu trabalho na Mildim Peneu. Então, toda vez que eu vejo, eu vou lá cumprimentá-lo, ele, a dona minha atriz, que foram pessoas importantes nessa fase da minha vida, para mim, galgar essa, né, o melhor... Ali já foi um baita ensinamento para você também, né? Um baita ensinamento. E aí, aconteceu uma coisa interessante. E aí, eu gosto de falar isso daí, porque na minha vida, toda dedicação e tudo o que eu fiz, em algum momento, se voltou a meu favor. Então, imagine você, eu passei no concurso da polícia, fui lá para Pirituba, Vila Clarice, onde ninguém quer ir, que é Fazenda Pirituba, um lugar que o pessoal exige muito de você, é muito exigente e tal. E chega lá um dia, o comandante me chama, e toda vez que te giravam da sala de aula, você não voltava mais. E aí, eu falei, nossa, e todo mundo olhou para mim com aquele olhar, tchau, né, porque todo mundo que sai não volta. E eu chego na sala do comandante, né, e ele começou com uma pasta, folhear a pasta, e virou para mim e falou assim, ó, você é de Penápolis, senhor? Você fez Tis de Guerra? Você fez, eu quero ver se você é tudo isso que está escrito aqui mesmo. Eu falei, mas o que está escrito aí? Eu não sabia. E aí, tiveram que trazer até água com açúcar, né, para mim, porque, após, o subtenente tinha feito aqui recomendações, que, bom, resumo, ele falou que se dependesse dele, ele estava, eu estaria no exército. Então, se eu escolhi a polícia, a polícia podia ter certeza que era uma pessoa de um tipo diferenciada, tal, que se dependesse dele, ele estava no exército. Ele já tinha passado um pré-relatório da sua vida, do que tinha acontecido aqui com você. Isso, isso, isso. E isso também, isso me ajudou muito, porque aí o comandante virou e falou, ah, então vamos ver se você é isso mesmo. Hoje à tarde você vai comandar a ordem unida da tropa. Na lata, sim. E lá tinha muita gente da marinha, do exército, da aeronave, sem mancha. Sim, sim. As duas com bagagem de oito anos, né? Uma responsabilidade. No exército, eu falei, rapaz... Num menino novo do interior aqui... E fui lá, por iluminação do destino, né? O pessoal não queria, mas eu chamei e falei, gente, nós vamos ficar tudo preso se vocês obedecem. Vamos fazer o seguinte, se eu não souber comandar, eu peço para sair, mas se eu souber, me dê a chance de comandar. Já que comandar, eu sabia. Aí um olhou para o outro, eu lembro até hoje, que são fatos marcantes que você não esquece. Sim. Então tinha um marinheiro chamado Batista e um marinheiro chamado Epaminondas. E esses dois aqui, o grandão, o forte, parecia o Schwarzenegger, o pessoal com um preparo físico totalmente diferenciado. E aí eles viraram o patroa e falaram, gente, nós vamos ter que agarrar com os reis aqui. Ela era dos reis. Ah, dos reis lá. É, vamos ter que agarrar com eles, senão vão ficar todos presos. Vamos dar a chance. Ele fez tiro de guerra, todo mundo dava avisado, porque tiro de guerra, todo mundo tinha feito lá marinha aeronáutica. Sim, sim. E aí, rapaz, e o comandante eu sabia. Na hora que o tenente voltou, o comandante voltou, uma hora depois, a tropa estava esmagando o asfalto lá, a área de apresentação. Já tinha assumido a liderança. Resultado. Eu virei instrutor de ordem unida do curso. Eu só eu dava aula de ordem unida. Caramba, que legal. Isso aconteceu, olha só, isso aconteceu, onde eu fui na polícia, acabou indo com o meu currículo isso. Então, aí eu fui soldado um mês. Eu passei no concurso de cabo, naquela época eu podia. Sim. Não tinha uma coisa que hoje tem que chamar interstício. Então, eu formei soldado em novembro, em dezembro eu já fiz concurso para cabo. Eu fui o segundo colocado da escola, então eu pude escolher Penápolis e a polícia rodoviária. Nossa. Aí eu cheguei em Penápolis, a primeira coisa que eu fiz, olha que interessante. Eu cheguei em Penápolis, peguei uma caravana, tinha aí naquela época, era caravana. Peguei a caravana, fui até meio dia em pneus, parei a caravana bem na porta, aí com aquelas botonas até no joelho. Sim, sim. Óculos Ray-Ban. É. Fui até, cheguei no balcão, eu queria falar com o Edson. Aí veio o Edson, eu olhei e falei, pois não. Falei, pois não, caramba, rapaz, fala direito, você não está reconhecendo as pessoas não. Ele olhou assim, aí eu tirei o cap, tirei o óculos, ele falou, Márcio, falei para você que eu voltava na polícia rodoviária em Penápolis. Então, eu estou aqui, olha lá a viatura lá na frente. Vim falar para você que eu estou ali na Marichal Rondon e que o número lá é 3652-1629, acredito que esse número é até hoje. E falei, olha, e se você precisar de alguma coisa, você vai falar, ah, então você é peixinho, você escondeu o ouro de mim, você teve alguma recomendação? Falei, não, eu falei para você que eu tinha 3 chances, tinha certeza que você ia me cobrar isso. Tirei o diploma do bolso, falei, olha aqui, segundo colocado da escola de 550. Nossa, uma vitória. Rapaz, eu falei, eu falei que na vida a gente tem que agarrar as chances que tem, eu só tinha 3, peguei a segunda foi minha. E ele deve ter sentido ali na hora também, o mesmo gosto da vitória, porque ele também acreditou, acreditou na sua trajetória também, de certa forma. Foi uma pessoa que depois me fez chorar um dia, isso em 2000, 2000 ele me fez chorar. Eu, a pedido de pessoas, com o consenso da família, eu acabei me candidatando a vereador. Já era advogado, foi candidato a vereador pelo Partido Verde. E aí nessa época, quando ele viu meu nome no jornal, ele me ligou. A gente não se via há tempos nessa correria de correr atrás. Hoje o hipólogo tem que correr atrás de pagar a conta, estudar, para ser advogado, você tem que estudar bastante para ser um advogado de ponta. E aí ele me liga e me fez chorar, porque ele falou, olha, é o seu nome mesmo no jornal? Eu estou vendo aqui, não estou aqui não, Edson, sou eu. Me convenceram que eu vou ser candidato. Falei, cara, eu e minha família, eu sei da sua história, eu sei quem você é, e aí eu desabei. E ele mais uma vez, mais uma vez, ele lembrando, ele lembrou de todo o ocorrido, ou seja, também foi marcante para ele isso, a minha dedicação, o meu objetivo, a minha perseverança, de agarrar as oportunidades para tentar melhorar a vida, mudar o meu futuro. Meu pai queria que eu fosse torneiro mecânico, você queria que eu cheguei a fazer curso de torneiro mecânico? Eu estudei no primeiro grupo, depois eu estudei na colegial, eu fiz no Adelino Péteres, e no Adelino naquela época, hoje eu não sei se tem isso, mas tinha cursos profissionalizantes, você tinha curso de torneiro mecânico, você tinha curso que na época era o Pinheiro, perto do clube Penapolense, você tinha... Paralelo à escola? Paralelo à escola, você fazia o curso à noite. Sim. E eu fiz o curso de torneiro mecânico, meu pai chegou a comprar um torno, porque eu não gozei. Era um sorte, eu falei, rapaz, eu não quero isso para a minha vida, não, porque na época, meu pai, tinha caminhão, depois entregava leite, sete dias por semana, tudo, e na época, torneiro mecânico ganhava bem, então na cabeça dele falou, pô, vai ser torneiro mecânico, são poucos na cidade, ganham bem, você vai ganhar, porque ele, meu tio, mexeram com o caminhão e sabiam o custo, o preço desse serviço. Mas você já... Mas eu não queria isso para a minha vida, eu não queria caminhão, eu queria algo melhor, né? Sim, você já foi, já desde pequeno, já serviu? Eu queria mudar o meu futuro, então eu agarrei nas oportunidades que tive. Então a Polícia Militar, dentro desse contexto, ela aconteceu meio que por uma indicação de um amigo mesmo. Sim, eu nunca pensei em ser policial, mas aonde eu fui, na Polícia Doviária, eu dei o meu melhor. Sim. Eu acho que na vida, esteja você fazendo o que for, se você for pintor, você tem que dar o seu melhor. Se entregar. Eu tenho certeza que na Polícia, eu dei o meu melhor, tanto que eu tinha um conceito muito elevado. Na Polícia, além de ser o segundo colocado, depois eu fui o segundo colocado da Escola da Polícia Doviária de novo, e eu fui transferido e acabei indo parar em Assis. E chegou em Assis, aí as pessoas importantes na sua vida. Eu cruzei com um comandante, chamado Tenente Nascimento, hoje Fiscal de Renda do Paraná, deve estar vivo até hoje. E ele chegou lá e falou, não, para mim ficar em Urinhos, que nem o senhor quer mandar, me manda de volta para a Polícia Doviária em São Paulo, que eu vou, eu tenho convite para dar aula de ordem unida lá, ser instrutor de ordem unida, eu vou ficar lá, então, para mim, eu vou para o Urinhos, onde eu não conheço ninguém, não tenho família lá, é longe da minha casa, nem onde eu tenho. Eu falei, não vou fazer isso. E ele falou, calma, não é assim que as coisas acontecem. Vamos fazer o seguinte, eu sou o comandante de Marília, em Marília tem uma base em Tupã, em Tupã tem alojamento, só para quem mora fora, só você mora fora e tem 11 reais para a sua casa, você fica 100 quilômetros de canapas. Então, eu vou te mandar para Tupã e depois eu vou lá conversar com você e se você achar que você deve ir embora, eu ajudo você a voltar, mas eu tenho certeza que você vai gostar de Tupã. E foi uma coisa interessante para esse destino, eu fui para Marília, e Marília foi para Tupã realmente do jeito que ele se comprometeu comigo, e quando ele foi um mês depois na minha acordada de madrugada, ele era uma pessoa também espetacular, e ele chegou lá e na vida você tem que ter essas pessoas para formar o seu caráter, ajudar você é para o caminho certo, e ele falou uma coisa que a gente não esquece jamais, ele chegou lá e falou, não, e aí? Eu falei, não, eu já me inscrevi no vestibular, vou fazer o vestibular aqui, ele falou, mas você vai embora, não vai aqui, você quer não, me deixa aqui então, a base é dentro da cidade, eu posso morar no alojamento, só eu estou morando aqui, um apartamento só para mim, eu falei, me deixa aqui, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, se você passar, eu te ajudo a fazer a faculdade, como assim? Eu te coloco de chefe de pista, dia sim, dia não, só 12 horas de dia, você não vai trabalhar a noite, eu falei, você está brincando, ele falou, não, faça isso, e eu passei no vestibular, e aí ele cumpriu isso, em todo o tempo que ele foi comandante, eu trabalhei 12, 12 e 36, um dia sim, um dia não, durante o dia, mais uma conquista por mérito, e Deus colocando a mão de pessoas boas na conduta, aí ele foi promovido a capitão, foi transferido, entrou outro comandante, falou que não podia ter privilégios, mas isso aí eu devo, também aí você vê que você, na vida você tem que ter amigos, pessoas que te ajudam de todos os modos, você não constrói nada sozinho, sim, com certeza, e aí na base, o pessoal já gostava, já tinha me adotado, como eu ficava lá direto, e eu era sozinho na base, o pessoal já me levava para a família, me convidava para ir, domingo comer na casa da avó, começou os relacionamentos, e aí esse pessoal da base, me adotou no seguinte sentido, não, fica tranquilo, vamos fazer aqui, nós vamos trabalhar das 7 a 19, e aí você vai na faculdade, a gente prorroga o nosso turno, até as 23 para você estudar, e depois de 3 vezes, porque dá 4 horas, depois de 3 vezes, disso aí você paga um serviço inteiro para nós, eu falei, não, está feito, então o pessoal fez isso para mim, durante toda a minha estadia lá, e me acolheram realmente, tenho ótimas lembranças, eu tenho, dependendo de mim, todo mundo, tinha uma parte da vida, na polícia, a polícia te ensina muita coisa, de você respeitar o próximo, de você se virar em situações, onde você esteja sozinho, né, você com você, sim, sim, então eu, nossa, eu tenho, aquela foto que você me perguntou, na outra passagem, que está na, na minha sala, é justamente para mim, não me esquecer de onde eu vim, e eu, eu tenho muita alegria, muito orgulho, de ter pertencido às fileiras, da Polícia Autorista de São Paulo, a nossa produção, tem muita lembrança, nossa produção coloca a foto, nós fizemos aqui, na nossa primeira matéria aqui, essa foto me marcou no dia que nós viemos fazer a apresentação, desse belíssimo escritório, e eu sabia que ela tinha um valor importantíssimo, mas não com essa dimensão, de certa forma, se você for ver, a polícia me ajudou a fazer a minha faculdade, então hoje eu estou aqui, consegui um lugar, um lugar na sociedade, um lugar de respeito, por sinal, porque, de certa forma, pelo menos é lembrado, espero que, com boas recordações, dos clientes, dos amigos, e com muita boas, mas, mas, de toda forma, tem um longo percurso para chegar aqui, e a gente não pode esquecer das pessoas que ajudaram, a construir esse caminho, então, o senhor foi feliz, na polícia? Na polícia militar. Nossa, eu sempre que posso, vou lá, é que hoje as pessoas que serviram comigo, a maioria, estão aposentadas, então, eu chego nas bases, hoje mudou muito, hoje a base está muito mais estruturada, na nossa época não tinha, o apoio das concessionárias, das rodovias concessionadas, então, hoje a base, a estrutura é bem diferente, os veículos são diferentes, mas eu tenho ótimas recordações, muito boas recordações, hoje eu vou lá na prefeitura, o coronel, que era tenente, meu comandante, está lá de secretário, hoje a gente senta, e dá boas risadas, foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele me dava carona, para fazer cursos da polícia do governo, de Penápolis, a Bauru, e ele me incentivou a estudar, e sair da polícia, e ele ia falando, rapaz, estuda, saia, que você vai se dar bem como advogado, mas já eram as pessoas, também, enxergando esse feeling diferente, seu de liderança, de conduzir bem a situação, não sei, eu prefiro, eu prefiro acreditar, que Deus coloca pessoas certas, no nosso caminho, que nos ajudam, de algum modo, a você formar o seu caráter, formar tudo, e eu tive muita sorte, nessa trajetória, sorte na polícia, porque você tem uma ideia, eu me formei em 1996, a formatura em Tupã, é em março de 97, a festa, mas o curso terminou em 96, em 97, eu estou lá na base, chega o comandante daqui, já era outro comandante, comandante Penápolis, que eu já conheci, que eu passei por aqui, e eu trabalhei um período com ele, fazendo o curso, voltando até me formar, a polícia do aviário, porque a polícia do aviário, como é uma polícia especializada, você chega com o curso de formação, polícia normal, polícia militar, você vai fazer um outro curso, de seis meses, você faz um curso de especialização, para ser policial do aviário, é um preparo diferente, nesse período, eu fiz vários cursos, eu me formei em soldado, depois eu fui para o curso, de formação de capo, que é outro curso, mais seis meses, depois eu voltei, para fazer policial do aviário, mais seis meses em São Paulo, fazendo o curso, então tem um período, de curso, antes de voltar, aí fui para Tupã, e em Tupã, quando eu me formei, o comandante daqui, o comandante daqui, tenente, junto com o capitão de Arassatuba, que é quem manda toda a região, da companhia, passam lá, para fazer um, estavam fazendo uma averiguação, de um policial, que tinha cometido, um problema administrativo, e chegaram lá, olhando para mim, o rei, ele, ele era grandão, me chamava de reizinho, ele, o reizinho, e a faculdade? eu falei, pô, acabei de terminar, seu capitão, ah, então vamos almoçar com a gente, aí eu fui almoçar com ele, com o tenente Leimar, você vê como que eu, né, eu já era, o pessoal, respeitava o meu trabalho, né, eu sempre, é, dava o meu melhor, então, eu fazia as coisas certas, tinha um respeito da corporação, dentro da corporação, o pessoal, sabia disso, parece que não, você dá o seu melhor, as pessoas, as pessoas, de algum modo, elas notam isso, isso, e aí, ele falou, Ademar, você não, vamos levar o rei de volta, você não quer ir e voltar, eu falei, depende de vocês, dentro da polícia, não é assim, não, e você acredita que em uma semana, a gente me transferiu para penado de novo? Você volta para Benápolis de novo, já formado, eu já formado, como advogado, cabo da polícia rodoviária, trabalhando dentro de casa, nossa, e aí eu cheguei, e aí foi uma decisão difícil, eu ia perguntar sobre isso, 8 anos de polícia rodoviária, a decisão, do governo, dentro da polícia rodoviária, com a minha formação, com 15 anos, mais 7 anos, eu poder fazer concurso de, quadro de, de auxiliar de TNR, que a PM, que a, quase de oficial, auxiliar de oficial, mas é tenente, né, e ou fazer carreira dentro da polícia, e passar a fazer curso de sargento, e seguir na carreira militar, e aí foi uma decisão difícil, que eu contei com o apoio da minha esposa, né, que sempre acreditou que, tinha potencial para sair da polícia, e ser, algo mais, uma carreira diferente, né, do que a militar, ela tinha muito medo, né, por isso a rodoviária, você fica sozinha na rodovia, de madrugada, então, ela não gostava dessas situações, e aí o apoio da esposa, nesse momento, é fundamental também, e aí, ela faz parte, dessa trajetória, que ela falou, não, isso ela já era formada, já era gerente da lajeada, engenheira, ela falou, não, vai dar tudo certo, saia da polícia, e aí, e aí, aquele negócio toda a família, e que hoje, né, mas na época, também achou que era uma loucura, você sair de um quadro, que todo mundo queria entrar, a polícia rodoviária na época, e com destaque, todo mundo queria ir para a polícia rodoviária, e eu na polícia rodoviária, dentro de casa, cabo da polícia rodoviária, com uma situação financeira estável, eu falei, mas você vai começar tudo de novo, para ser advogado, e aí, eu falei, não, mas eu vou ser, eu não vou ser mais um, não, eu vou procurar o meu lugar, vou fazer diferente, vou tentar, vou me dedicar bastante, para fazer diferente, vou dar o meu melhor, e aí, eu saí da polícia rodoviária, pedi demissão, e com oito anos e três meses na polícia, foi publicada a minha exoneração, e eu comecei a advogar, e advogado do início, do nada, eu fui ser, bem dizer, estagiário, nesse grupo Faganella e na Satuba, e aí, depois de um período, por causa de uma defesa que eu fiz trabalhista, a sócia da empresa, que era advogada trabalhista, Cristina Faganella, hoje, infelizmente, falecida, saudosa, Cristina, pessoa inteligentíssima, pessoa de uma elegância, mas muito inteligente, advogada de todos os postos de gasolina da Satuba, ela pediu para mim, auxiliá-la numa defesa trabalhista, e eu fiz uma defesa, e ela falou, é você que fez isso? Eu falei, foi, então você não vai ser mais auxiliar de ninguém não, e ela me promoveu, chamou o irmão, falou, ele vai ter que ser o advogado trabalhista da empresa, eu passei a ser o advogado trabalhista da empresa, com 600 ações trabalhistas em curso, que eles tinham um problema lá na época, que desestabilizou a empresa com a venda de um dinheiro do exterior, para fazer casinhas populares para a igreja, e aí o governo travou esse dinheiro, não deixou o dinheiro entrar no país, e eles acharam que era a mera política que ia destravar isso, e foram por os bancos, bancaram a construção dessas casas no estado inteiro, e depois o dinheiro acabou não sendo liberado, então a empresa ficou em dificuldade por isso, porque a estrutura era fenomenal, era grande, uma empresa, aprendi muito lá também nesse período, e aí foi quando o Edson me chamou para ser, e eu saio da Faganella, e venho para Penápolis, para montar o meu primeiro escritório, eu, Edson Monteiro de Barros, e Márcio Luiz Monteiro de Barros, em cima da rádio, na Avenida Benda Cruz, em cima da antiga rádio, eu acho que está até lá hoje, a rádio é lá ainda, a Show FM, mas na época era ativa, era ativa, hoje ela está no shopping, no Penápolis, nas últimas salas daquele corredor, hoje ela está lá no shopping, hoje ela está no Penápolis, mas era na Benda Cruz, em cima ali do banco, antigo banco HBSBC, e ali que tudo começou, doutor, foram desafios, decisões importantes, a tomada, o desligamento da polícia, essa saída para essa tuba, essa promoção dentro do próprio escritório, e já já uma outra tomada de decisão, que reiniciar também, porque saía de uma empresa, e começava tudo de novo, na cidade onde tudo começou, numa outra, na polícia, mas começou aqui, a história do Dr. eu já tinha casado, mas a mulher deu total apoio, foi fundamental nesse processo, foi parceiro nas decisões, muito, 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 porque se ela fala que era loucura naquela época, de repente eu não estaria aqui hoje, sim, sim, e ela não, ela falou, não, vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso, eu seguro as pontas aqui, se der qualquer problema, vamos lá que vai dar certo, e realmente, graças a Deus, deu certo, e aí, essa paixão pelo direito, ela veio, antes mesmo da polícia, era algo que você sempre gostaria de dizer? na realidade, eu nunca tive afinidade nenhuma com o direito, mas na polícia, é a matéria que você está mais próximo, porque você vai fazer o curso, de soldado, de carro, de policial, do aviário, você, é onde você é apresentado, para as leis, para os códigos, para tudo, sim, noções de direito, porque você está tudo, um dia lá, você vai ter que prender alguém, você vai dar flagrante, você, entendeu? Então, você, você é apresentado, para o direito, e para a legislação de trânsito, no meu caso, sabe? Independente, se eu iria, iria permanecer, permanecer nela ou não, é? E aí, é, nesse caminhar, depois que eu comecei a advogar, eu comecei em 97, 97, em 2000, eu sou chamado, é, pelo advogado da cidade, um advogado muito respeitado, chamado Ricardo Castilho, ele manda a secretária, ir lá no meu escritório, pegar meus documentos, que ia me filiar, eu falei, mas como? Eu não quero nada, ligado à política, né? E aí, ele insistiu, de uma forma, assim, muito bem, a gente nisso, eu acabei me filiando, no Partido Verde, naquela época, fui candidato, junto com outras sete pessoas, e aí, ali, me abriu a porta, para a política, uma paixão minha também, que eu adoro a política, adoro, é, falar de política, viver, vivenciar a política, apesar de eu, hoje, profissionalmente, ficar à margem disso, né? E depois, nesse processo, ele acabou se candidatar, doutor Ricardo, em 2002, para deputado, foi eleito, e me convidou, para ser seu chefe de gabinete, e aí, nasce o ME, Advogados Associados, porque aí, o doutor Rodolfo, que é meu primo, estava se formando, e eu precisava de alguém, para ficar no escritório, durante a semana, porque eu estava em São Paulo. Ah, desempenhando uma outra função. E ele é, advogando para o deputado, para o deputado, coordenando todas as ações. Então, mudando para esse processo, legislativo, fazendo projetos de lei, essas coisas assim. Então, o Rodolfo veio, ele acalhou que ele estava se formando, nos meus irmãos, nenhum, né, optou para a Advogacia, foram para outras, outras, outras áreas, outras áreas, de formação, e aí, eu acabei, nesse processo, o Rodolfo veio, e nasceu, aí nasceu, nossa parceria, e graças a Deus, de sucesso, isso em 2002. Então, você imagina, 2002 até 2000, e nós vamos entrando, também estamos entrando em 2024. 22 anos de história, 22 anos, da EMR Advogados, de casamento profissional. E, 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 e o importante, assim, é um relacionamento, a gente vê, muito bom de vocês, né, e o sucesso, no êxito, né, dos processos que, que a EMR Advogados, é, ela tem um, um portfólio de clientes, muito importante na cidade, e com êxito, a gente, todo mundo que a gente fala, ah, os caras da EMR, são bons. É gostoso pra gente, que tá nessa parceria, também, ouvir isso, nos dá também, tranquilidade, de saber onde que a gente tá, né, doutor? É, as pessoas não falam isso pra nós, né, mas se você tá falando que escuta isso, a cidade, eu fico muito contente ainda, porque aqui a gente se dedica bastante, estuda bastante, você vai ver que eu sou uma pessoa, muito discreta, geralmente não estou, não estou, em bares, alguma coisa, porque geralmente eu tô no meu escritório, saio daqui, entre oito, oito e meia da noite, todo dia, estudo bastante, no final de semana dou uma olhada, porque pra você, de alguma forma, ter êxito na profissão, ainda mais um país como o Brasil, que as legislações mudam direto, as interpretações também tem uma mudança muito rápida, você tem que estar inteirado nos detalhes, nas leis, justamente pra você conseguir êxito nas ações, porque a gente não chega num patamar de sucesso perdendo, a gente chega em algum lugar, um lugar um pouco diferente, se você tiver dedicação, entregar o seu cliente mais do que ele espera, e é isso que a gente procura fazer aqui na MR, entregar para o cliente mais do que ele espera, e a gente tem tentado fazer isso ao longo desses, esses muitos anos, eu desde 1997, e a MR de Boas Associadas desde 2002. E tem feito muito bem, pode acreditar, porque a resposta está aí na sociedade, com o posicionamento da própria sociedade perante a vocês, a gente está muito feliz de estar aqui, e o senhor entrou num, tocou num assunto, de que é um cara que se dedica muito com o escritório, com o trabalho, e eu queria entrar numa parte mais particular, família, como é que é o doutor Márcio Reis aí com a família, casado, Márcio Reis é casado com a Heloísa Oliveira, ex-diretora de operações da Via Rondon, tem uma carreira, a minha mulher tem uma carreira excepcional, muito parceira, não tivemos filhos, e aí por opção, por algum momento, porque Deus assim não permitiu, porque tinha um probleminha aí de endometriose no meio do caminho, nada que não pudesse ser corrigido, mas quando a gente descobriu isso, a gente optou até porque, ambos estavam focados nas carreiras, acabamos não tendo filhos, mas nada que nos deixe felizes de onde a gente chegou, daquilo que a gente construiu, olhando para trás, com muito sacrifício, muita parceria, estamos juntos, para você ter uma ideia, eu tenho 54, eu estou com ela desde os 15 anos de idade, nossa que beleza, que maravilha, imagina, é uma vida junto, é uma vida junto, eu também tive a grata, Deus me apresentou também, quando a minha primeira namoradinha, eu tinha 15, ela 14, então a gente está junto até hoje também, tem uma história de 20 e tantos anos juntos aí, e assim, de fato, doutor, se a gente tem um braço direito em casa, que nos ajuda nas tomadas, nas decisões, as coisas caminham de uma forma diferente, sim, é muito importante isso, é muito importante, essa realidade, se você tem conflito em casa, se você, a sua casa não é seu castelo, dirá tranquilidade, para você fazer o que tem que ser feito, é muito mais difícil, então, essa tranquilidade, eu sou muito caseiro, ela também, então, nesse ponto, a gente se dá muito bem, e como é que é o doutor, doutor Márcio Reis de Bermuda, o cara que, desconectado do serviço, o que ele gosta? o doutor Márcio Reis de Bermuda, adora meus cachorros, eu tive um labrador de 50 quilos, eu tive um hot water de 50 quilos, depois que o os perdi, depois de 13 anos e meio, e, como eu não tive filhos, talvez esses cachorros, o sentimento que você tem pelos animais, é uma coisa interessantíssima, e, depois do bag, de perdê-los e tal, eu achei que não teria mais nada, e hoje eu tenho, quatro, cadelas em casa, que são alegria, eu também gosto, é uma coisa maluca, é uma identificação, eu acho que quando você tem, esses bichinhos na sua casa, você chega estressado, você chega tudo, a hora que ele chega, ele equilibra, a hora que ele vem para a senhora de você, você esquece de tudo, é uma coisa interessante, então, eu tenho uma adotada, da APAP, que foi apresentada pelo Lucas Casela, meu amigo, pessoal, uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho uma estima muito grande, ele foi lá me mostrar, o trabalho da APAP, eu saí de lá, com uma, com uma cadela, chamada Duna, que hoje é fantástica, onde eu vou, ela vai atrás, que bom, e doutor Marcio, tem alguma paixão por esporte, pescaria, o que que é? Mas, você sabe que quando eu era mais jovem, eu jogava no gol, já participei até dos cobras, né? Ah, é? Mas, a gente vai ficando velho, principalmente quando você é profissional liberal, sim, eu peguei, e evitei algumas coisas, eu adoro moto, sempre tive motos grandes, e, já não me permitam andar de moto, só andam de veículo, ah, é? Eu perverso com a maior segurança possível, e eu adoro futebol, sou palmeirense, e de assistir todo o jogo do Palmeiras. Aqui na EMR, existe uma regra, não precisa ser palmeirense para estar aqui? Ah, calhou sendo palmeirense, nada que a gente tenha combinado, eu sou palmeirense desde criancinha, o Rodolfo também, ele deu uma paixão, mais ainda, porque ele, eu ainda fico na minha casa, que eu gosto de assistir, vendo o replay, vendo tudo, ele não, ele vai no estádio, porque ele acha que a energia do estádio é uma coisa inigualável. É, nós estávamos no especial dele, até para fora do país, mas onde tem palmeiras, ele está junto. Eu já sou uma paixão mais contida, eu sou aquela pessoa que usa a camisa, mas eu, sendo na frente da televisão, ponho a camisa, tem todo um ritual, mas eu me contendo a ficar na frente da televisão, com todos os detalhes que ela possa permitir, e de preferência, num ambiente com ar-condicionado. Ah, que bom. Tomando a minha cerveja, moderadamente, eu não bebo raras ocasiões. Mais cervejeiro, mais o vinhozinho. Nos dois, dependendo, o vinho numa época de, mais friozinho, mais friozinho, vai bem. um queijo adequado, é gostoso, né, a gente pode ficar um fundi, sim, mas aí saindo um período para o frio. Agora no outro, quando está com os amigos, um churrasco, assim, é claro que a gente, eu procuro não exagerar, mas aí a minha cervejinha, eu tomo, não, não, o costume não tomar, se eu vou no churrasco, onde eu esteja dirigindo, você vai ficar, é, arrependido de me chamar para tomar cerveja. Não vai. Eu vou tomar água com gás e limão. O pessoal quer morrer, o negócio desse país. Cuidadoso, é verdade. É porque eu fui policial rodoviário, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, e isso é uma delas, né, eu procuro, é, pautar a minha vida pelo mais próximo delegado possível. Isso é importantíssimo, então, se a gente sabe que isso é ilegal, eu evito. E o senhor falou de queijo, de churrasco, qual que é o prato do doutor Márcio Reis mais alto? Eu acho que, eu particularmente gosto de um bom estrogonofe, gosto de estrogonofe, acho que a combinação estrogonofe, champignon, um arroz bem feito, e a batata balha é perfeita, mas também adoro um filé parmegiana bem feito, né, nessas viagens a gente parava muito ali perto, o rodoceve, num castelinho ali, que eu não lembro, não me recordo o nome, faz um filé mignon especial, então também eu acho que a combinação do filé mignon bem feito, com o arroz, uma frita, é impactante, apesar que engorda bastante. engorda, mas aí a gente faz uma caminhada, dá uma segurada em outras coisas, nós vamos conversar com o pessoal da Shop TV, para em algum momento aí durante esse ano, a gente fazer uma, uma, um jantar especial para o senhor fazer, para a gente dividir, bater um papo, comemorar o sucesso, porque nós temos uma novidade boa, para contar para a galera aí, que está chegando aqui, da MR Advogados, da Shop TV, semana que vem, na outra aí já está no ar, Olha que beleza. É o nosso programa na lei. Na lei. Então, na lei, eu acho que foi uma coisa muito bem-vinda, na Shop TV, eu acho que fui muito feliz, em criar esse, esse, esse programa dentro do, da grade de vocês, eu acho que é um programa que tem tudo para, orientar a população penapolense, a regional, na toda a extensão, de, hoje as redes sociais, aquilo que vocês vão atuar, eu acho que tem, não tem mais limites territoriais. É isso aí. Então, esperamos nesse programa, contribuir muito para levar aprendizado, detalhes da legislação, para as pessoas, para que as pessoas se cuidem, em muitas situações, respeitem contrato, validem contrato, procurem de certa forma, contratar, pôr no papel as coisas que, as relações, que hoje se faz. Nós estamos num mundo hoje, que diferentemente da época do meu pai, do seu pai, dos nossos avós, tinha muito pacto de, de bigode, que o pessoal falava antigamente. E hoje eu acho que as coisas, não são tão assim, tão levadas a sério, como se levava antigamente. Então, hoje eu acho que um contrato, quando a relação dá conflito, é o contrato, é que vai sanear, da melhor forma possível, esses conflitos, para ambas as partes. Então, a gente tem que se precaver. E não só isso, eu acho que hoje, para contratar uma doméstica, você tem, você tem que ter, com cuidado de alguma coisa, você vai comprar um carro, tem que ter cuidado redobrado, hoje pode aparecer, depois que você comprou o carro, e está com ele, dívidas, da pessoa anterior, que você nem imaginava, ter multas, que você nem imaginava, que tem hora do seu carro, que você nem imaginava que podia ter. E tem tanta coisa do direito, que a gente pode debater, que eu acho que vai ser importante, esse quadro na lei, para a gente levar esse conhecimento, porque hoje ainda, o nosso povo, ele tem muito desconhecimento da legislação. As pessoas são trabalhadoras, ficam correndo atrás, você tem que trabalhar, você tem que manter a família, tem uns conflitos, um problema para resolver em casa, com filhos, com tudo, e a gente esquece de fazer qualquer coisa, de ler a lei. Então, as pessoas, nós estamos aí com o código de consumidor, há quanto tempo já vigente, a maioria nem sabe, que o código de consumidor não conhece o básico, as vantagens, que garante ao consumidor, alguns privilégios na relação de consumo, e as pessoas desconhecem. Por isso que é bom, de alguma forma, antes de fazerem alguma coisa, consultar o advogado, as pessoas acham que os advogados, não são acessíveis, os advogados, a gente é servido hoje de muitos advogados, de bons advogados na cidade, de Penápolis, então você procurando um advogado da sua confiança, você consultando ele, consultando, se inteirando da legislação, isso pode evitar muita dor de cabeça para você lá na frente. Eu tenho certeza que a Shop TV acertou nisso, vai ser um sucesso o programa na lei, e a gente, dentro da nossa parte, vai fazer de tudo para contribuir, e contribui muito, para que esse programa seja, esse capítulo da Shop TV, esse programa, esse programa dentro do quadro geral da Shop TV, tenha bastante sucesso, e seja muito proveitoso para o público em geral. Olha que spoiler importante, que o Dr. Márcio Reis deu aqui, para a gente poder até encerrar, esse super bate-papo especial, vem aí o programa na lei, com a MR Advogados, Dr. Rodolfo, Dr. Márcio Reis, queria agradecer imensamente, o senhor poder compartilhar conosco, um pouquinho da sua história de sucesso, o senhor é uma referência, na sociedade penapolense, a gente está muito feliz, de poder estar ao teu lado, acompanhando a tua jornada, e conhecer um pouco da tua história, maravilhosa, linda, parabéns pela conduta, Shop TV, agradece demais, Dr. Doeu que agradeço a visita, foi muito gostosa a entrevista, eu agradeço, espero que o pessoal goste, e espero você em outras oportunidades, para a gente falar, tem muitas histórias para contar, nessa experiência de vida aí, louca, e espero que a gente tenha outras oportunidades, para assim fazer, muito obrigado pela visita, estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigado, nós que agradecemos mais uma vez, é a Shop TV, a sua melhor escolha, MR Advogados, com um programa especial para você, na lei, acompanhe o nosso canal, um abraço, até a próxima. E aí